A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Não namoras os franceses, menina, Lisboa, Portugal é meio às vezes, Mas certas coisas não perdoa, Vem-te bem no espelho desse sonho ar velho, Que o seu mau exemplo atrai. Vai, segue o seu diabo, não sei, Não deixe os gostos ao teu bem. Lisboa, não sejas francesa, Com toda a certeza não vais ser feliz. Lisboa, que ideia da uninha, Vaidosa alfancinha, Casar com Paris. Lisboa, tens com namorados, Que dizem coitados, com as almas namores. Lisboa, não sejas francesa, Tu és portuguesa, Tu és sobre nós. Lisboa, não sejas francesa, Tens amor às lindas fadas, Menina, Lisboa, Não sejas francesa, Que dizem coitados, Tens amor às lindas fadas, Tens amor às lindas fadas, Menina, Lisboa, Tens amor às lindas fadas, Menina, Lisboa, Não sejas francesa, Com toda a certeza não vais ser feliz. Lisboa, que ideia da uninha, Vaidosa alfancinha, Casar com Paris. Lisboa, tens com namorados, Que dizem coitados, Mas almas namores. Lisboa, não sejas francesa, Tu és portuguesa, Tu és sobre nós. De Lisboa, Não sejas franceses, Tu és portuguesa, tu és a vermelha Tu és portuguesus Śedat! E aí E aí E aí E aí Música 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 Meia noite me evitar, meia vida por viver, este lado que se agarra ao cantar de uma mulher. Música 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 Música